Seja muito bem-vindo ao canal Alienplay, eu me chamo Gabriel e hoje a gente vai correr aqui no desafio contra o tempo Vocês podem ver que eu já fiz 39 segundos e 59 Então eu vou mostrar aqui como conseguir esse tempo, ou o caminho que eu fiz para conseguir esse tempo E o tempo limite, se eu não me engano, é 47 para você conseguir a relíquia platina Então, roda a vinheta! Então já estamos aqui na corrida Lembrando que esse caminho que eu vou fazer é o caminho que eu fiz para conseguir esse tempo Não sei se é o caminho mais rápido para conseguir o menor tempo Mas é o caminho que eu fiz para conseguir a relíquia platina, beleza? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Então vamos lá, né? Aqui você pega todas as esteiras Aqui ele vai para o automático Aqui você tem que girar e ir para os lados Ali tem como vir por cima, mas eu prefiro vir por baixo Aqui eu tentei pegar todas as esteiras que tem Vocês podem ver que eu vou destruindo as caixas Batendo do lado delas, né? Que aí facilita Aqui você tem que segurar a frutinha Destruir as duas caixas, né? Ela destrói mais de um segundo ali Tentar segurar a frutinha até o final da corrida Vocês vão ver o porquê quando eu chegar lá no final Vou até até falar um pouquinho menos aqui Para conseguir me concentrar Mas vocês vão observando aqui o caminho que eu vou fazer, beleza? Aqui que ia ficar um pouquinho mais difícil Vamos chegando aqui no final Vocês podem ver que eu segurei a frutinha até o final Vocês destroem ali os segundos e bati meu recorde Então 38 segundos e 64 Espero que vocês tenham conseguido observar bem certinho Tudo também em questão de prática Você tem que ficar tentando observar bem certinho Para o seu caminho Não sei se esse aqui é o caminho mais rápido que tem que ser feito Pode ser, talvez Eu fico bem feliz se fosse Mas então é isso aí Vocês podem ver aqui agora Desafio, né? Melhor tempo 38 segundos e 64 Tem que ser feito 47 Fiz quase 10 segundos mais rápido, né? Então é isso aí Espero que tenha ajudado vocês Se eu conseguir ajudar Deixa aqui nos comentários Se você fez algum tempo mais rápido Também deixa nos comentários Para mim saber, né? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou